Esse vídeo é único e exclusivamente dedicado para você que ama peixixar na internet, que é bom demais. Dessa vez eu fui longe até demais, tem dois pacotões aqui das comprinhas da live da Shein. É com preço assim, preço de banana mesmo, essas coisas que eu comprei, que você só acredita vendo e é exatamente o que eu vou fazer agora, mostrar pra vocês as peças e o valor que eu paguei nelas. Oi minha gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Wendy Miller e neste canal eu dou dicas de comprinhas na internet e faço uns vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo. Vou começar por esse pacotão aqui. Se eu não me engano, o total desse pacote foi 140 reais. E eu comprei muita coisa, gente, muita coisa mesmo. A dancinha da felicidade. Chegaram meus pacotes, chegaram meus pacotes. Eu compro muita coisa tipo assim, útil, roupa, essas coisas assim, decoração, acessório. Tem muitas dessas coisas na live e é tipo mega barato mesmo. Dessa vez eu comprei até maquiagem. Gente, tem muita coisa aqui. Peraí, deixa eu tirar uma por uma. Vou começar por esse item aqui, que eu já tenho um inclusive, só que esse tava tão em conta que eu quis comprar outro. A diferença é que o que eu tenho, ele é apenas para colocar aqueles algodões redondos. E esse aqui não. Esse aqui é pra você colocar tanto algodão como contonete. Gente, isso fica tão lindo. Tão lindo no quarto. Eu vou colocar esse aqui no banheiro. O que eu tenho tá no meu quarto e esse aqui eu vou guardar no banheiro. Fica muito, muito lindo mesmo. Olha como ele é lindo, gente. É um rosêzinho. Aqui em cima vem com tampa, que é pra você colocar aqui o contonete. E na parte de baixo você coloca aqueles algodões redondos e vai tirando. Não precisa destampar pra tirar. Fica muito lindo em qualquer ambiente. Esse aqui vai pro meu banheirinho e eu adorei ele. Na Shein eu paguei R$8, mas esse foi o valor que eu paguei na live da Shein. Todas essas peças que eu tô mostrando pra vocês, eu comprei na live da Shein. E pra ele eu vou dar 10 de 10. Na hora daquele pega pra capar da live, eu acabei comprando dois produtos do mesmo e não percebi. Eu acho que eu coloquei no carrinho duas vezes. Que é esse Cleansing Balm da Shein Glam. Ele é tipo aqueles olhos que você usa pra tirar maquiagem, que dissolve toda a maquiagem. Gente, eu escutei várias resenhas falando sobre esse produto e todas elas de forma positiva. E eu queria muito ele. Quando eu vi ele na live, eu quase surtei. Eu disse, eu tenho que comprar. E ele vem com essa colherzinha aqui, ó. E é de rosquear. Olha só como ele é lindo. Aqui você abre, aí vem a colherzinha aqui. Aqui você rosqueia. E aqui tá o produto. Ele não tem muito cheiro não. Praticamente não tem cheiro de nada. E olha como ele é. É bem oleoso. Você pega com aquela espatulazinha, coloca no rosto assim, dissolve a maquiagem. Depois passa um algodão e sai tudo, gente. Pelo que eu assisti, foram várias pessoas que falaram bem desse produto aqui. Então com certeza ele deve valer super a pena. Aqui tá o outro, ó. Do mesmo que eu comprei. Mas eu vou usar todos até o final, né? Porque eu paguei, então eu tenho que usar. Eu ainda não testei ele. Mas pela embalagem, pelo material, assim. Eu gostei bastante da embalagem. Eu economizei muito. Ele custa 30 e pouco. E na live eu comprei ele por 15 reais. Bem baratinho. Por isso eu vou dar pra ele 10 de 10. Porém eu não testei ainda, tá, gente? Quando eu testar eu vou falar pra vocês lá no Instagram. Vou deixar meu arroba aqui pra vocês irem lá me seguir. E quando eu testar eu vou postar lá nos stories e falar se presta ou não. Se eu gostei. Se eu compraria novamente ou não. Essa argolinha tava lá por 7 e pouco, gente. Eu fiquei louca pra comprar ela. Principalmente porque é ideal pra você montar look, sabe? Quando eu quero um look assim mais fashionista e preciso de um acessório tipo mais I2K. Tipo essa vibe assim anos 2000. Eu acho que esse aqui ficaria perfeito. Por isso que eu escolhi ele. Eu vou colocar aqui na minha orelha pra vocês poderem ver. Não é assim um acessório pra você usar no dia a dia. Eu particularmente não gosto de usar acessório assim no dia a dia. Mas pra compor look ele deve ser perfeito. Ele é lindo, porém é bem pesadinho assim. Eu não tenho muito costume de usar brinco pesado. Pra usar esse aqui eu teria que usar aquelas bolinhas, sabe? De borrachinha pra não pesar muito na minha orelha. Mas assim, se é pra usar só alguns segundinhos pra tirar foto ou algumas aorinhas. Talvez você consiga usar. Eu que não tenho o costume de usar brinco pesado. Mas eu achei ele muito lindo. Somente por conta do peso mesmo eu vou dar pra ele 8 de 10. Vocês acreditam que eu paguei 6 reais em 12 brochinhos? Somente um desse aqui seria bem mais que isso aqui. E eu acho muito legal esses brochinhos. Tanto pra prender a minha franja aqui na parte de trás, sabe? Eu gosto bastante. Por isso que eu escolhi vários e eu perco muito. Por mais que eu tente não perder, é inevitável. Eu sempre perco esses brochinhos. E agora, se eu perder, eu ainda vou ter vários outros pra repor. Eu gostei bastante desse brochinho. Gostei do tamanho dele. Era exatamente do tamanho que eu queria. E ele prende bem o meu cabelo. O meu cabelo geralmente escorrega os brochinhos. E esse aqui, eu acredito que não vai escorregar. E pra ele, eu vou dar 10 de 10 também. Do broxinho, eu fui para o broxão GG gigante mesmo. Eu não esperava que ele fosse tão grande assim, mas pra mim não é um ponto negativo. Eu tenho certeza que vai ser muito útil ele desse tamanho. Ele é bem grande mesmo, gente. Olha só, pra vocês terem uma noção. É quase um palmo. E ele é bem funcional, ó. Nesse kit, veio 1, 2, 3, 4, 5. E eu paguei no kit completo R$7,00. Super em conta. Eu gostei bastante das cores também. São foscas. E olha esse preto aqui, ó. Dá pra prender meu cabelo todo e ainda sobra. Adorei ele, gente. Adorei. Super funcional. Pra ele, eu também vou dar 10 de 10. Que esponjinha famosa da Shen Glant. Ela veio nessa caixinha aqui, ó. Olha como é bonitinha. Ela tava na live por R$6,00. E essa esponja, ela tem muita fama lá na Shen. Eu já tinha escutado falar bastante dela. Porque ela parece um pêssego, gente, ó. Tem cheiro de nada, não. Mas ela parece um pêssego, ó. Ela tem tipo uns pelinhos. E a maioria das pessoas que compraram ela gostaram. Pelo que eu vi. Na realidade, eu não vi nenhum comentário negativo lá na Shen. E ela tava bem baratinha na live. E eu escolhi logo ela pra poder testar também. Produtos baratos. Pra ela, eu vou dar 10 de 10. Cortador de sanduíche no formato de Dino. Pode parecer inútil? Pode, mas não é, gente. Pra quem tem filho pequeno, sabe a diferença que esses negocinhos aqui faz. Eu tenho um filho que ele tem 4 anos de idade. E ele é louco por Dino. Inclusive, o nome dele é Noah. E ele adora dinossauro. E quando eu vi esse aqui na live, eu disse, eu tenho que comprar. Quem sabe, incentiva ele. Dá pra fazer uma lancheirinha bonitinha. E ele vai comer melhor. Eu paguei R$3,00 nesse cortador. E eu adorei ele. O material é bem resistente. E a nota que eu dou pra ele é 10 de 10. Já que flor tá tão em alta, eu resolvi comprar até um broche. E também no formato de flor. Olha esse aqui. Ele é todo prata. Parece ser bem resistente aqui. E eu acho que fica muito lindo pra você fazer aqueles penteados, sabe? Que você coloca o cabelo aqui assim. E prende ele todo. E deixa bem amarradinho. Sem frizz, sem nada. Fica muito lindo e muito chique. Eu adorei o material também. Parece bem resistente. É pesadinho. É de metal. E eu paguei nele R$6,73 na live da Shein. Colar de estraz. Eu paguei nele R$9,00 na live. E, gente, você coloca o look assim, bafônico. Coloca esse colar. Ninguém diz que é falciê. De longe assim, passa até despercebido. Eu achei ele muito lindo. Quando eu vi ele, eu disse que eu tava precisando de um colar assim, sabe? Bem bafônico. Ele tem umas pedras grandonas, ó. E tem umas menorezinhas do lado. É regulável aqui na parte de trás. E é bem pesadinho também. Eu gostei bastante dele. Principalmente pelo material. O acabamento parece ser bem ok. E o preço melhor ainda, né? Pra ele, eu vou dar R$10,10. Pra quem nunca comprou na live da Shein, aqui no canal tem um vídeo explicando como comprar na live da Shein. Se você souber comprar e garimpar, você compra muita coisa baratinha. Assim como eu comprei também. Se eu não me engano, o nome do vídeo é Como Pagar Barato na Shein. Lá eu explico tudo pra vocês como garantir as peças. Porque são muitas pessoas querendo comprar ao mesmo tempo. Mas tem uns truquezinhos que você consegue garantir as peças. E eu explico tudo lá. Esse é o melhor gloss da Shein. Gente, esse gloss hidrata demais a boca. Demais. Inclusive, esse é o meu segundo, que o primeiro já acabou. Olha só como ele é lindinho também. O aplicador dele é bem grossinho, ó. E ele hidrata super, super demais. Se eu não me engano, eu paguei nele na live R$10,00. Estava bem em conta. E ele é muito, muito bom mesmo, gente. Indico demais pra vocês. Pra ele é R$10,00, porque já é até o meu segundo. Esse é um batom 2 em 1. Ele é perfeito. Pena que acaba muito rápido. Já é o terceiro que eu tenho desse. E eu uso muito, principalmente pra dar aquele ar de bocão. E ele vem com lápis na parte de baixo, ó. Dá pra você delimitar a boca. Ou deixar ela maior ou menor, como você quiser. E do outro lado vem o batom. Esse batom, ele desliza muito fácil na boca. Por isso que eu gosto tanto dele. Eu paguei R$9,00 na live da Shein. E essa cor aqui, que eu comprei, é a Soft Shine. Vou passar aqui na minha mão pra vocês poderem ver. Eu gosto muito desses tons, assim, mais nudezinho. Com o subtom rosado. Fica muito lindo na boca. Eu adoro esse aqui. Esse aqui é o meu preferido da vida. Pra ele, eu vou dar R$10,10 também. Ultimamente, eu tô usando muito saia no comprimento midi. E quando eu vi essa aqui na live, eu disse, não, eu tenho que comprar ela também. Eu olhei assim, disse, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que... Quase que eu levo a live toda, minha gente. Nesse dia, eu comprei muita coisa na live. Viciada em comprar na Shein. E ela tava por R$25,00. Eu achei o valor bem em conta. O material dela não é, tipo assim, o melhor material que eu já vi. Sou bem sincera pra vocês. Mas eu não sei se ele vai ficar transparente. Eu escolhi ela no tamanho M. E ela tem uma fenda na lateral. Esse cropped vai levantar a discórdia. Já estou prevendo. Vocês aqui nos comentários... Mas eu gosto muito de montar look. Gente, look assim, com tendência de moda. E esse aqui tem mais aquela pegada metaverso vibe, sabe? Aquela coisa assim, mais astronauta. Tipo isso. E eu achei ele muito lindo lá no site. Dá pra fazer uns looks bafônicos com ele. Eu já estou prevendo aqui o look que eu vou fazer. E eu paguei nele, gente, R$14,00. R$14,00. Olha como ele é lindo. Eu adorei ele. O material é muito bom. Eu pensei que era bem fininho, mas não é. O material é mais grossinho, ó. E na parte de dentro, ele é como se fosse um camuço. Eu estou passada, chocada com esse cropped. Eu não esperava que ele fosse isso tudo. Principalmente pelo preço, né? Ele é tamanho M. E ele tem gola alta. Eu vou pra velha aqui pra poder machar pra vocês. O tanto que eu adorei esse cropped. Não está escrito. Ele veste super bem, é muito confortável. Dentro dele tem aquele detalhe que é tipo um forro como se fosse de camuça. Que fica muito gostosinho no corpo. Bem confortável de vestir. E eu não esperava isso tudo dele. Principalmente pelo preço que eu paguei nele, gente. Aqui, a gola dele fica mais alta se você quiser. Mas eu dobrei, ó. Eu achei ele muito, muito lindo. Pra ele eu vou dar R$10,10 certeza. Porque foi muito bom o preço que eu paguei nele. Pelo material que ele tem. A saia não ficou transparente. Uma salva de palmas pra ela. Não ficou transparente, gente, ó. Não tá nada transparente. Gostei bastante dela no corpo. É uma saia neutra. Não é tipo o tecido melhor que eu já vi na minha vida. Mas é um tecido bom. Porque não ficou transparente, ó. Dá pra você usar no dia a dia. Dá pra você compor look. Eu gostei bastante dela. Ele tem esse detalhe aqui na lateral, ó. Que é uma fenda. E eu gostei muito, mas muito dela. Principalmente porque ela não ficou transparente. Pra ela eu vou dar R$10,10. Esse aqui já é meio que inútil. Eu não sei exatamente onde eu vou usar isso aqui. Mas tava barato, então eu comprei. Me julguem, gente. Podem me julgar. Eu sei que já já eu arrumo um local pra colocar. Eu paguei nisso aqui. Eu acho que foi R$2 ou foi R$3. E ele é tipo como se fosse aquela corda. Assim, um ramozinho de folha. E fica muito lindo pra você decorar. Eu não sei exatamente onde eu vou usar ainda, né? Mas eu escolhi ele lá. Enfim, eu achei ele muito lindo. Vem várias folhas. Deixa eu ver se veio com defeito. Não veio com defeito. Veio funcionando perfeitamente. Graças a Deus. As folhazinhas assim, ó. Todas grudadinhas. Gostei bastante do preço também. Esse aqui pra decorar fica muito lindo. Não sei exatamente onde eu vou colocar ainda. Mas eu tenho certeza que eu vou arrumar um lugar pra ele. E pra ele eu vou dar 10 de 10. Eu quero saber se esse produto aqui é tão bom como as pessoas dizem que são. Se vocês já testaram ele, deixa aqui nos comentários. Porque eu ouvi falar dele, tipo, muito, mas muito bem. E tipo assim, é até difícil de acreditar. De tão bem que eu escutei falar dele. E que ele promete deixar a maquiagem muito resistente. Tipo assim, a prova de tudo mesmo. Sai! O negócio não quer sair, minha gente. Peraí, calma. Consegui. Olha que lindo! Passada. Olha como é linda a embalagem. Eu já tinha visto foto, mas não parecia ser tão bonito assim. Pessoalmente ele é mais bonito. Parece como se fosse uma coisa meio mágica. Sei lá. Eu achei muito linda essa embalagem. Arrasou só nessa embalagem, viu? A pessoa compra pela embalagem. É muito lindo. É uma água como se fosse uma bruma que você coloca depois da maquiagem. E ela promete deixar muito resistente. Tipo assim, não vai sair com a mão. Vai ser bem difícil de sair. Isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você pode sair e voltar tranquilamente com a maquiagem intacta. Na hora que você voltar, meu amor, vai ser babado pra você tirar, viu? Porque eu escutei falar exatamente isso desse produtinho aqui. Eu gostei bastante na embalagem. Deixa eu ver se tem algum cheiro. Tem um cheirinho como se fosse de coco lá no fundo. Hum! Cheirinho gostoso. Bem suave. Não é aquele cheiro enjoativo, não. Gostei bastante da embalagem. Depois que eu testar, eu vou falar pra vocês também. Mas, por enquanto, ele é 10 de 10 também. Vamos de segundo pacote. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, minha unha. Ela pede socorro com esses pacotes aqui. Inclusive, eu quebrei uma hoje. Abafo. Gente, o que é isso? Uma roupa? Ah, lembrei. É uma fronha que eu comprei pra colocar no meu travesseirinho. Gente, que fronha linda. Ela é muito linda. Tem aqueles frufruzinhos, sabe? Que é bem fofinho, assim, de passar no rosto. Que eu adoro, inclusive. Olha como ela é linda. Vou aproximar aqui pra vocês poderem ver melhor. Na parte de trás é lisa. E eu gostei muito do material dela. Na live eu paguei nela, se eu não me engano, foi R$9. Cadê? Tem zíper. Deixa eu ver se tem zíper aqui. Tem que ter, né? Como é que vai colocar esse babado? Ah, tem zíper aqui, ó. Tem zíper aqui pra você poder colocar o travesseiro dentro. Eu adorei essa fronha. Principalmente pelo tecido. O tecido dela parece ser muito bom. E ela é muito linda, gente. Olha só que delicada. Pra ela eu vou dar R$10,10 também. É impressionante que eu tento dar menos de R$10, gente. Mas é porque eu gosto muito das coisas. Então, tipo, fica... Tipo, tudo era da R$10,10. Mas é porque não veio com defeito. Graças a Deus, pai, né? Porque eu paguei, minha gente. E tem que valer cada centavo. Mesmo que seja menos de R$10, não importa. Eu paguei. Tem que valer a pena. Isso aqui é pra colocar no iFry. Eu tinha um que eu tinha comprado na Shein, mas tinha acabado. E eu já comprei outro. E sem querer, na outra compra, eu esqueci que eu já tinha comprado esse. Comprei outro também. Então, em breve, vocês vão ver outro vídeo, quando chegar aqui, minhas comprinhas. Com esse mesmo item também. Tava muito, mas muito em conta na live. Gente, isso aqui vem vários. Pra ser mais precisa, vem 100 peças aqui dentro. E é pra você colocar no iFry, fazer fritura e não sujar o iFry todo. Porque, às vezes, quando você vai fazer alguma carne, algo do tipo, que é bem gorduroso, acaba sujando o iFry. E a ideia disso aqui é você só trocar esse papel aqui, que é tipo um papel manteiga, e não sujar o seu iFry. Olha que coisa eficiente. Tudo que eu amo. Coisas eficientes e úteis. E eu paguei nele R$11, com 100 itens, gente. Muito top. Pra ele, eu vou dar 10 de 10, porque veio bem embalado, ó. Esse plástico aqui fez com que não amassasse muito. Então, vou dar 10 de 10 pra ele. Mais um organizador de joias. Eu tenho vários organizadores de joias da Shein. Mas sempre eu tô comprando joias na Shein. Não adianta eu comprar joias e não comprar organizador. Porque vai ficar tudo bagunçado no meu guarda-roupa. E eu tô, tipo assim, bem na vibe de organização, sabe? Gosto de deixar tudo bem organizado. Por isso que eu escolhi outro. Tava na live bem baratinho. Eu paguei nele R$7, gente. Eu tinha que comprar, porque tava muito barato. Na outra vez, que eu mostrei pra vocês, eu não comprei na live, se eu não me engano. E eu comprei por R$12. E ainda tava barato. Agora, imagine por R$7. Aí eu escolhi esse aqui, que é pra você colocar mais anéis. Que é o que tava faltando aqui. E aqui do lado, dá pra você colocar pulseira. Essas coisas assim. Eu acho muito útil. O tamanho é exatamente do tamanho dos outros que eu tenho. E eu adorei ele. Pra ele, eu vou dar 10 de 10 também. Sim, tudo dá, Deise. Sim, tudo dá, Deise. Cá, 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 passou vergonha. Gente, quando entra qualquer item da Deise na live, eu fico louquinha querendo comprar. Porque a Deise tem um material super bom. Eu já falei isso pra vocês aqui. Então, é tipo assim, desde cinto a qualquer acessório da Deise, sempre é top. E olha a qualidade desse cinto, gente. Deixa eu falar pra vocês que eu paguei nele R$8. R$8 nesse cinto aqui, que parece ser caríssimo. Olha só. Ele é bem grande e tem um material super bom. Você vê que é coisa boa mesmo. Não tem como. Eu vou dar 10 de 10 pra esse cinto também. Gente, coloque mais coisas da Deise na live, porque a gente quer comprar. Eu paguei R$27 nesse conjunto aqui, que eu tô até com medo de abrir. Porque foi tão barato que tem que ter alguma coisa errada, gente. R$27 num conjunto é loucura, né? Eu sei, é exatamente loucura. Vamos ver, né? O que é que tem de errado nele aqui. A pessoa já pensa negativo, tá vendo? Meu Deus do céu, só eu mesmo. E eu escolhi ele no tamanho M. Ele é bem fofinho, parece ser bem confortável. Sabe aqueles materiais assim, que dá pra você encostar assim no rosto, que fica bem gostosinho? Eu tenho uma mania de encostar tecido no meu rosto, né? Eu gostei bastante do material, gente. Gostei bastante. E não é aquele material super grosso, não. Mas é aquele material bem confortável, ó. Cinza, do jeito que eu gosto. Tem esses relevozinhos aqui. E todas as partes dele, tanto na gola, como aqui no punho, tem esse detalhe aqui, ó, mais franzido. A calça, eu acho que provavelmente vai ficar transparente, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu acho que vai ficar transparente. Tem que ter alguma coisa de errado, né? Porque foi muito barato. Muito barato mesmo. É coisa assim, tipo, que você não acredita no preço. A calça também é tamanho M, porque é um conjunto, os dois são do mesmo tamanho. E eu vou vestir aqui pra ver se vai caber, se vai ficar transparente ou não. Eu estou passada com esse conjuntinho. Eu juro que eu não esperava isso tudo dele. Ele não ficou transparente como eu imaginei, mas eu acredito que se você usar uma calcinha com muita informação, pode ser que ele fique transparente. Assim que mostre um pouco, né? Ele marca um pouquinho aqui o buchinho, mas nada disso faz eu deixar de gostar dele. Eu achei ele muito confortável, gente. Muito, muito confortável. Eu adorei o material dele. Mesmo o fininho, ele se torna mais confortável por ser assim. É bem gostosinho de vestir. E pra ele eu vou dar 9,5 de 10. O último item. Coloca uma música triste aí, editor. Eu podia passar o dia inteiro abrindo os pacotinhos aqui da Shein, que eu ia passar o dia inteiro feliz, gente. Não tem nada que me deixe mais feliz do que comprinhas da Shein. Esse vestido aqui, eu escolhi mais pra usar no dia a dia. Ele tava bem baratinho lá. E eu paguei nele R$19. Eu achei um preço bem em conta. O material é daqueles materiais mais ou menos, o que já é esperado. Não tem como você comprar uma coisa por R$19 e o material ser excelente, porque tem alguma coisa de errado. Eu acho que ele deve ser bem funcional pro dia a dia. Parece ser confortável. Estica bastante. Eu escolhi ele no tamanho M também. Eu só não sei se vai ficar transparente. Ele fica assim, transparente, mas um pouco não fica muito, não. O tecido também não é o dos melhores. Mas é confortável, que eu escolhi justamente pra usar em casa mesmo, ser uma coisa confortável. E eu gostei bastante dele, gente. Ele é um pouco transparente, só se você esticar assim, sabe? Ele fica um pouco transparente. Mas somente por conta disso, porque o tecido não é, tipo, o dos melhores, mas também pelo preço, não tem como eu esperar um tecido hiper, mega, power, bom. Pra ele eu vou dar R$9 de 10, somente porque o tecido não é aquelas coisas todas. Mas pelo preço compensa muito. Essas foram as minhas comprinhas da live da Shem. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aqui o like. Comenta aqui embaixo qual desses itens vocês mais gostaram. E pra quem quer aprender a comprar na live da Shem, tem vídeo aqui no canal explicando pra vocês. Também tem o cupom de desconto que é INDIMILLER. Ele dá 15% de desconto em compras de qualquer valor. E até o próximo vídeo. Beijos!